Fala galera do canal, e aí gente, tudo bom com vocês? Olha, esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês hoje é um videozinho de bastidores, tá certo? Que aconteceu aqui no nosso estúdio. Pra que esses bastidores, e calma, pra vocês estarem acompanhando o que acontece por trás do evento. No caso, esse evento agora, o Bloquinho em Dense, a gente tá aí contando com uma equipe de instrutores muito massa. E eles vieram pra cá pra gente fazer um ensaio, tanto da abertura do evento, apresentação, como vai ser a marcação de palco. E esse vídeo ficou muito massa, muito irado. E vocês vão estar conhecendo todos os instrutores que foram convidados e que já estão confirmados no palco, tá certo? Além de outras atrações que a gente vai ter. Que a gente vai ter DJ, vai ter o Bloquinho, vai ter a Batalha. Então já fica ligadinho, tá certo? Que eu vou estar trazendo tudo isso pra vocês e no dia do evento eu vou fazer uma cobertura muito massa pra vocês estarem acompanhando com a gente. Você que ficou de fora desse evento, que é aqui de Fortaleza, no próximo, já não perde, tá certo? Adquire logo seu ingresso, porque agora as coisas estão acabando um instante. Duas semanas antes do evento a gente já tinha esgotado todos os ingressos, tá certo? Então vamos fazer assim, no próximo evento você já corre e compra o seu, tá certo? Então fica aí com a falazinha dos nossos instrutores convidados. E gente, estamos aqui com o Marcel, um dos nossos instrutores convidados. E aí, Marcel, o que você está esperando esse evento, Marcel? Cara, esse evento eu tenho certeza que vai ser o mais top das Galáxias. Melhor dono aqui de Fortaleza, chama que vai ser sucesso. E ó, você que não foi, conseguiu garantir sua vaga. Infelizmente. Corre pro próximo, assim que abrir vaga, vem, porque é concorrer do negócio, viu? Vai ser muito show, vai ser muito show. Gente, esse aqui é o Wendel Andrade, um dos outros instrutores convidados. E aí, Wendel, o que você está achando aí? O que você espera desse evento maravilhoso? Oi, galera. Gente, o iniciado está sendo incrível. Estou com a expectativa lá em cima. E vai ser muito, 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 muito top real. Estou muito ansiosa pelo dia 26. E a galera que perdeu, e agora? O que é que faz? E agora, tem que aguardar para um próximo evento que... Enfim, não vou dar spoiler. Vem aí o próximo evento também muito top. Espero que vocês estejam aqui com a gente, tá? Gente, a nossa próxima instrutora convidada é a Claudinha. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, mulher, o que você está achando aí do ensaio? Tá babado, meu filho. Melhor impossível. Vai ter tudo, né? Tudo. Tudo, 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 tudo. Claudinha, quem não comprou o ingresso desse evento, o que é que faz agora? Só chora. Só chora. Bom, então, quando for no próximo evento, corre e garante logo para não ficar de fora. Porque muita gente já chorou, viu? Já chorou. Muito. Como é o fiapo-fiapo? Eita, o fiapo-fiapo. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no primeiro ensaio do Bloquinho Indense. E, gente, como foi avisado, as vagas eram limitadíssimas. E se você não comprou, só chora, né, querida? Vamos ver, só um tiquinho. Só um tiquinho. Então, no próximo evento você garante logo a sua, comigo, Amanda Bittenculta, certo, gente? Não, comigo, que rica. Ó, ó a batida. E, gente, não podia faltar ele, o Nathan, esse cara que já participou do Bloquinho do ano passado, não foi? Foi sim. Que tá aqui esse ano. Então, e aí, o que é que tu tá achando aí desse ensaio maravilhoso? Essa galera, essa vibe, tá massa? Galera, tá massa demais. O ensaio tá muito foda. Os setores estão muito motivados. E o evento vai ser incrível. Quem está dentro não vai perder, hein? Vai ser muito top. E, Nathan, quem não adquiriu o ingresso desse ano, o que é que mais agora? Agora só resta vir pro próximo, hein? Vim pro próximo. Não perde, não dá, não dá. Não perde tempo. No próximo já compra logo. Só que você não fica de fora, hein? Vamos. E, gente, ela que também tava no nosso Bloquinho do ano passado. Não sei se lembra dela. A Bete. Eita. E, Bete, o que é que tu tá achando aqui? Partindo do ensaio. O que é que tu acha que o evento vai gerar aí? Gente, esse ensaio tá uma loucura. A energia aqui é muito, muito, muito grande. A vibe é mil. Então, tipo, se o ensaio tá assim, imagina no dia do evento quando tiver todos os nossos alunos juntos. Quando tiver a galera toda reunida. Gente, sem, sem, sem explicação. E, Bete, fala aí pra galera que não comprou o ingresso. Gente, ó, não fica triste. Assim, o evento desse Bloquinho vai ser muito incrível, muito maravilhoso. Mas já se prepara pra, assim que sair o próximo, já garantir a sua vaga. Porque esse aqui que acabou, meu amor, quem não comprou vai se arrepender. Meu Deus! Porque vai ser muito incrível. Mas não se preocupe. O próximo evento já fica de olho. Que aí você já garante o seu antecedência. E vem curtir com a gente. Gente, tamo aqui com ela. A Bebetinha que tava no Copa Indensa. Não sei se vocês se lembram. Ela tava grávida, ela já teve, olha. Não tá mais com a barriguinha. Ele já nasceu, já, né? Já tá tudo bem? Nasceu e tá gostoso. Ai, tá aqui. Cantou. De novo, vai. Fibeta, partindo desse ensaio, me diz aí. O que é que tu tá esperando desse evento? Tão vendo o meu estado, né? Olha como é que eu tô. E é só o ensaio. Imagina você nesse aulão maravilhoso, gente. Tá tudo. Acabou. Vocês não tem noção. Agora, Betta, me responde. Pelo amor de Deus. Perguntei pra todos os instrutores. Todos os instrutores disseram que quem não veio pra esse evento perdeu. Então fala aí pra galera. Quem não comprou. Gente, quem não comprou, não fica triste. Próximo evento, garante o teu no primeiro lote, no lote proporcional. Porque esse foi exclusivo e vai ser tudo. Eu sei que você vai perder, mas no próximo você garante já o teu, tá? Tá, Bebetinha? Gente, e ela? Ela mesmo, que está com o cabelo colorido e diferente, maravilhoso. Na paleta do evento, querido. Na paleta de cores do evento. Gente, a Lara! A Lara Faria! Eita, esquece o nome dela. Ninguém apareceu pro Mário Faria. Ela tava no último evento. Vou botar o trechozinho dela e da Bet aí dançando aí pra vocês. E, Lara, a partir desse evento aqui, que foi que tu observou, o que é que tu acha que vai dar certo lá no evento? O que é que não vai? Na hora vai dar errado, começa daí. E a promessa de que esse ia ser muito melhor do que o outro, não... Você não tá entendendo. As músicas estão perfeitas. O time, como sempre... Amor, respeita, né? Isso, vem, vem. Então, assim, tá maravilhoso. A galera tá muito empenhada. A abertura tá impecável. Ui! Não é porque eu tô, não. Mas é porque realmente tá. Vai ter uma abertura. Vai ter que ser babado. Então, assim, a gente vai preparando tudo com muita vontade, com muito carinho pra vocês, tá? A dedicação a mil. E esse evento vai ser incrível. Quem não garantiu o ingresso? Ai, amor, você que lute, né? Porque o negócio é exclusivo. Os ingressos esgotaram. Então, tu torce pra alguém desistir e tu comprar de quem desistiu. Porque, meu amor, esgotou e esgotou antes do que a gente imaginava que ia esgotar. Eu gostei. E esse evento vai ser incrível. E esse evento vai ser incrível. Boa noite! Boa noite! Aí vem a... Felição! Aí valeu! A gente já pensava. Aí é que a gente foi, né? Vai tocar a reabra? Não, vai não. Tá, mas aí vai ficar assim, ó. Aí a gente vai. Aqui a gente baixa, uma baixa Pode ser Eu acho que a gente pode fazer É a mesma Tá, 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 tá A mão, a mão, puxa, puxa, puxa Bate e bate Bate e bate Vou sentar e vou Vai de novo, vai de novo Vai Amanda, foi o que eu perdi, Amanda, de seguir atrasada Chegou atrasada como sempre Virou a noite igual bicho Sobre isso História, não virei a noite não, dormi Dormiu? Dormiu Que horas? Dormi 4 horas da manhã Estamos aqui com a dona Kassi Kassi, que é o que você está achando desse ensaio O ensaio está top demais Eu queria estar presente Porque com certeza Ia ser o diferencial Mas os instrutores de palco estão perfeitos Estão chupos E aí, Kassi Me diz aí o que você acha da apresentação deles Muita coisa precisa melhorar Apaguei Vou botar no vídeo Vou botar no vídeo Gente, a opinião é sincera da Kassi Viu, galera? Vou botar no vídeo Rogério Obrigada É o Aége que eu precisava beber mais tarde É o que? O Aége que eu precisava poder beber mais tarde Entendi É o aeróbico em jejum que eu precisava para encher a cara mais tarde Ah, entendi Me desculpe, dona Lara Você está bem, Láge? Glitter Glitter? Não, é suor É glitter Gente, ela é muito aleatória Não sei se vocês vão conseguir entender o linguajar dela Realmente E aí que o Mai vai mandar para o FIH2 FIH2 E o FIH2 cai Show E aí a gente ainda quer que vai colocar o DJ em cima também É, a gente quer ver se a gente colocou o DJ em cima também o palco para ele ficar junto com a gente Mas depois da abertura, né? É Na hora do trenzinho Como é que vai funcionar, né? O trenzinho vai estar com o trenzinho, vai estar com o trenzinho, vai estar com o instrutor, que os instrutores vão subir junto com os seus alunos no trenzinho Da primeira volta Enquanto a galera que está lá da primeira volta, o DJ vai estar lá fazendo o show, né? O show dele E aí, nessa hora, ele vai estar no meio do palco Nessa hora Na hora que for começar o aulão, o DJ vem para o campo, o palco é para a gente ficar no centro Show? Massa? Então é isso Então é isso Bora começar? Bora Não, você é o ciclo 6, o nosso café é de um vídeo Eu sou preocupado Amanda Anota essa avaliação aí desse ensaio Nota dó Tá triste, né, Amanda? Nota dó Nota dó Como é, como é, Ronald? Faz, faz esquerda, faz, faz esquerda Faz, faz esquerda Eita, eita, eita Toma, toma, ok? Esquerda, toma Eita Bicho, coisa horrorosa Peraí, 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 peraí Eita, eita, eita Maraa Ai Eita Eita Muito bem O que é isso? 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 O que é isso?